Bem-vindo a mais um vídeo do canal D-Mais Informática E a dica de hoje é o que fazer quando o computador tem internet, mas você não consegue navegar, tá? Olhando então aqui no ícone da rede, pode ver que não tem o triângulo amarelo E aparece a legenda Acesso à Internet, porém eu não consigo acessar nenhum site, tá bom? Não estou conseguindo acessar o YouTube, não consigo acessar o Facebook, tá? Ele fica somente tentando resolver o anfitrião, ou seja, ele fica tentando resolver o nome Para o endereço de IP, mas não consegue acessar, tá? Então por que isso acontece? Dois motivos, DNS não configurado, tá? Às vezes o seu roteador não informou o DNS para a sua máquina Ou algum firewall que está bloqueando a sua conexão com determinados sites, tá? Então o mais comum é o DNS Para resolver isso é bem simples É só você clicar com o botão direito do mouse aqui no ícone da rede Clicar em abrir a central de rede e o compartilhamento E você vai clicar aqui em alterar as configurações do adaptador, tá? Então aqui vai aparecer todos os adaptadores de rede que tem, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um adaptador virtual Eu tenho uma VPN Tenho a conexão local Que é por onde eu recebo a conexão de internet, tá? Você também pode ter conexão sem fio Se você tiver uma placa Wi-Fi ou um notebook, tá? E na rede que estiver ativa, que você recebe internet Você vai clicar com o botão direito Vai em propriedades, tá? Você vai dar dois cliques em protocolo IP versão 4 E aqui propositalmente coloquei um servidor DNS que não existe, tá? Para quem não sabe o que é um DNS Ele é simplesmente um servidor que resolve nome para o endereço de IP, tá? Então aqui em DNS preferencial Vou colocar o servidor do Google Mas você pode colocar qualquer outro servidor que você confie, tá? Então o do Google é 8.8.8.8 E no secundário é 8.8.4.4, tá bom? Vou clicar em OK OK E agora eu vou reiniciar a página do YouTube, tá? Ele vai carregar E pronto Ele resolveu o nome para o endereço de IP, tá bom? Então assim, uma dica bem fácil Bem rápida de ser executada E que pode te ajudar, tá bom? Então, um outro caso seria o firewall bloqueando a sua conexão, tá? Então se você instalou algum firewall recente na sua máquina Desinstala ele, tá? Às vezes até um antivírus que tem firewall Vai lá, desativa o firewall do antivírus E verifica se volta a conexão de internet, tá bom? Vou terminar o vídeo por aqui Se você gostou da dica, não esquece de deixar aquele like Tá aparecendo agora dois vídeos E um deles eu mostro como recuperar arquivos excluídos do PC E no outro como ativar o Wi-Fi do notebook, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo